Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje vamos falar sobre Rarro na Casa 7. Rarro é conhecido na Astrologia Ocidental como o Nó do Norte da Lua. Ele representa o nosso destino, a nossa entrada no mundo, o que nós queremos mais, o que nós queremos nos saciar, em oposição ao Nó do Sul da Lua, que é o Keto, que representa onde estivemos numa vida passada. Se você não acredita em vidas passadas, é onde nós dedicamos boa parte das primeiras décadas da nossa vida. Então nós manifestamos com muita velocidade as coisas de Keto, aquilo que é. Só que sentimos que alguma coisa está faltando. Então nós desviamos o foco de atenção para o Rarro, que é o novo destino. Então o Rarro representa urgência de sucesso, onde nós buscamos burlar as regras para conseguir rapidamente a vitória. É onde nós vamos ter extremos ganhos, extremos fracassos. Sede de poder, visibilidade, corrupção, mentiras, falsidade ideológica, coisas artificiais, sintéticas, como drogas. E o que é a Casa 7? A Casa 7 representa amor e casamento. Então caso você tenha Rarro na sétima casa, ele vai estar representado desta forma no meu mapa. É fundamental que você busque a posição da sua lua, porque caso você tenha o Rarro numa oposição de 180 graus à sua lua, ele equivale a um Rarro de Casa 7 também, só que pela perspectiva do mapa da lua ou do Chandra Lagna. E qual é a diferença entre os dois? Ter Rarro na Casa 7 pelo ascendente indica uma obsessão de se vincular a nível físico. E pela perspectiva da lua, é aquela obsessão de se vincular a nível psicológico. Então cheque as duas posições, porque ambas são muito reveladoras para o seu autoconhecimento, só que em dimensões diferentes. Então, o que esperar desses caras? O casamento vai sofrer oscilações extremas aqui, de modo que o seu marido ou a sua esposa se comporta de um jeito na sua frente e se comporta de maneira completamente diferente nas costas. Ele é duas caras, mas você também é duas caras com o seu cônjuge. Porque você pode fazer muitas vezes a mesma coisa, dizer para o seu marido ou esposo uma coisa e fazer ou agir completamente diferente nas costas. Então isso pode dar muitos mecanismos de manipulação, de dominação no relacionamento. Essas pessoas têm um desejo muito extremo de estarem em relacionamentos e de estarem conhecendo pessoas. Então elas podem ter um fascínio pelo lado mais baixo da vida, que é sair à noite, se embebedar, conhecer pessoas e ver o que acontece. Essas pessoas podem testar o limite dos relacionamentos até o limite da razão, só para ver o que acontece. Então elas podem testar muito fortemente o parceiro, o parceiro pode testar muito elas. Vai dar vários casamentos, mas vários casamentos mesmo. Inúmeros arranjos, inúmeros namoros, inúmeros relacionamentos. Mas essas pessoas, em todos esses relacionamentos, até mais ou menos os 42 anos, que é quando o Raho tira o eclipse e essas pessoas ficam mais calmas em relacionamentos. Mas se você não chegou nessa idade ainda, você pode muito bem buscar ter privilégios através do casamento. Então essas pessoas podem dar o golpe do baú. Elas podem se envolver com alguém que é mais rico, mais poderoso, mais dominador do que ela. Mas a personalidade do cônjuge, embora seja muito dominadora, é inconsistente e volúvel. É comum essas pessoas serem, dos primeiros anos de vida, cultivarem muita espiritualidade. E serem muito, não religiosas, mas muito espiritualizadas e terem muita conexão com o universo. Porque Keto está na casa 1 e ele representa que, numa vida passada, nos primeiros anos, essas pessoas cultivaram muito autoimagem, autoconhecimento e buscaram muito satisfazer e conquistar as suas próprias ambições pessoais. Mas só que elas acabam se sentindo sozinhas. Porque elas sentem que elas, na companhia delas mesmas, que alguma coisa está sempre faltando. Então essas pessoas têm horror de solidão. Elas têm horror de serem abandonadas. Elas têm horror de ficarem sozinhas por muito tempo. Então elas precisam, e não é nem de contato virtual tanto, é de contato físico mesmo. Então elas buscam relacionamentos, mas existe uma particularidade aqui. Pode haver uma diferença grotesca entre você e o teu marido, ou a tua esposa. Quem olha de fora pode se espantar com esse casal. É um casal, assim, que podem ter visões muito diferentes de vida. Um pode ser extremamente religioso, espiritualizado, a pessoa de Keto. E o namorado ser um cara muito cético, materialista. Se caso é uma mulher com quem você se casa, essa mulher pode ser muito materialista e muito autocentrada de tudo ser sobre ela. De ser narcisista. Esse é um eixo do destino que indica que muito forte você vai casar com alguém narcisista. Com alguém que cultiva muito o próprio corpo e quer malhar, mas que é uma pessoa que quer ter uma imagem de celebridade. Você admira muito os líderes espirituais, os yogis, mas na hora do relacionamento do sexo, você busca pessoas que representam a imagem de estrelas pornográficas. Então, homens com esse eixo nodal, eles podem ter muito fascínio por mulheres que têm a beleza de atrizes pornôs. Que têm um corpo muito chamativo e que são muito fogosas no sexo. Então, você vai largar tudo pelo amor. E você vai largar tudo mesmo. A sua carreira, a sua família. Inclusive, você pode ir para uma terra estrangeira ou um lugar distante para se casar com alguém. Inclusive, alguém de fora. Porque o Herarro gosta de estrangeiros. Então, é como essas pessoas, elas se casarem com alguém que é de outra cultura ou alguém que é de outra etnia. Como, por exemplo, casamentos interraciais. E quando vocês se casam, essa pessoa quer transar, fazer amor o dia inteiro. Normalmente, o nativo, porque expande muito o apetite sexual do nativo. Então, esses nativos, eles querem fazer o dia inteiro. Mas, eles podem sugar a força de vida do parceiro. Através do sexo. Então, você pode ser um vampiro energético através do sexo. Ser muito exigente. E quando o parceiro se cansa, aí você quer buscar a próxima novidade. Principalmente se for homem. Então, essas pessoas podem ter na cabeça dela um senso de diversidade muito forte. de que ele experimentar muita sexualidade. Fazer sexo a três. Ou de namorar duas pessoas ao mesmo tempo. Se for possível, em algumas culturas. Pode acontecer também de você se relacionar com alguém que seja muito exigente sexualmente. E que sugue a sua energia de vida através do sexo. Porque Rahu, ele é um senso de separação. Então, Keto persegue Rahu. Mas, Rahu não dá a mínima para Keto. Ele quer sempre se separar. Então, essas pessoas podem ter uma sensação que ao longo da vida, elas sempre buscam uma pessoa dominadora, mas que é narcisista. E que não liga a mínima para as necessidades dela. Então, isso pode dar muita... fracassos em relacionamentos. Mas eu acho que a essência do fracasso nos relacionamentos é porque essas pessoas, elas projetam muito os anseios delas no parceiro. e exigem demais. E às vezes exigências extremas. Então, se você está fazendo isso, pare e comece a colocar essas exigências de volta em você. E se torne todas as coisas que você quer para o seu parceiro. Eu acho que esse vai ser o antídoto para você ter relacionamentos mais satisfatórios. Uma outra coisa que as pessoas com Rahu na Casa Sete podem fazer é se envolver em qualquer carreira em que exija assinar ou firmar acordos ou promessas. Como, por exemplo, advogados que trabalham para defender os direitos de pessoas estrangeiras ou pessoas expatriadas. ou trabalhar com profissões que tenham a ver com unir as pessoas. Como, por exemplo, conselheiros amorosos. Essas pessoas podem ter uma obsessão por querer unir as pessoas. Por ver o que acontece. E se orgulharem... Mas uma coisa em particular sobre as pessoas com Rahu na Casa Sete é que elas não querem a felicidade nos outros no casamento. O objetivo final não é que os outros que elas aconselham tenham felicidade no casamento. Elas querem ganhar o status de elite por serem as pessoas que unem os outros. As pessoas que fazem com que as pessoas se unam. Então, você deve desenvolver uma certa humildade porque isso é o que pode atrapalhar os seus relacionamentos. A falta de humildade. Mas você pode projetar isso no outro. De achar que você tem sempre mais razão no relacionamento. Que as suas visões políticas são sempre mais importantes do que o seu parceiro. Que as suas necessidades emocionais têm que vir sempre em primeiro lugar. E isso é o contrário da mentalidade do relacionamento. É uma conjugalidade. Em que as visões políticas da pessoa com quem você está interessam assim como as suas. Que as necessidades do outro são tão importantes quanto as suas. Então, pare de ficar achando que você é melhor que os homens. Se você é uma mulher assistindo o vídeo. Ou se você é um homem assistindo o vídeo. Pare de ficar achando que você é melhor do que todas as mulheres. Essas pessoas podem ser alpinistas sociais. Inclusive, em casos mais extremos. Por exemplo, se Rahu está em peixes. E o Júpiter está debilitado em Capricórnio. Essas pessoas podem acreditar que elas podem subir na vida através do casamento. Mas, em casos mais positivos. Se Júpiter estiver fazendo aspecto com o Rahu. Isso pode ser controlado. Isso pode ser mitigado um pouco. E elas podem ser mais equilibradas e honestas. E quando passa o eclipse aos 42 anos. Elas ficam mais calmas em relacionamentos. Se caso o Rahu esteja fazendo uma conjunção com uma estrela fixa que denote muito sucesso material. Como Rahu em conjunção com Aldebaran. Essa é uma posição que pode dar muito sucesso no casamento. E isso pode amplificar bastante as suas redes sociais. As suas conexões. Porque o Rahu envia um aspecto para a casa 11. E para a casa 3. Então, você pode se casar com um parceiro. que, às vezes, sustente os seus estudos e que você possa estudar mais. E que apresente para você pessoas importantes. Conexões importantes. De maneira geral, o sucesso nos relacionamentos é parar de exigir demais dos outros. E se tornar tudo aquilo que você exige nas pessoas. E sempre justiça nos relacionamentos. Não ache que você é melhor do que a outra pessoa. Que os sentimentos da outra pessoa são menos importantes. Tá certo? Com isso, gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever. De dar um joinha embaixo da tela. Eu posso ver o seu alojador todo dia. Nos vemos na próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho